Ele ou ela vai te procurar com qual intenção? Vamos descobrir? Qual a intenção que essa pessoa vai te procurar? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Bom, essa pessoa vai te procurar com a intenção de resolver o afastamento de vocês ou o bloqueio que vocês estão tendo, tá? Essa pessoa vai te procurar realmente de uma maneira diferente, tentando acertar com você. Vai ser pessoalmente ou através de mensagem, mas essa pessoa vai te procurar com a intenção de acabar com as dificuldades, com os problemas, com o afastamento, porque essa pessoa está se sentindo sozinha ou sozinha. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. WhatsApp é 2198-655-6776. Quer ver vídeo completo? Pesquisa Cigano Igor no YouTube. Você vai achar um dos nossos canais. Gratidão!